Venham todos a la fiesta, la noche es nuestra, de eso me encargo yo Chega más perto, fique a vontade, danse sem parar Essa festa no acabe, não Ponga le ritmo a su cuerpo Fecha esa cintura, enlouquece mi cabeza Fecha esa cintura, enlouquece mi cabeza Senta la carreira y baja la bochea Mexe aí, eu quero ver, e se me baixo, mexe outra vez Senta la carreira y baja la bochea Mas eu gosto quando sensualiza, quando tá na pista Quando quebra o corpo e me deixa louco Vem, faz mais gostoso, vem Faz mais gostoso, vem Faz mais gostoso, vem Faz mais gostoso, faz mais gostoso, faz mais gostoso, vem Vem, me enxaga, ou não vou pro alto E pode vir me vengar Dança, dança, ia ia Oh, eu quero que você dança, ia Oh, eu quero que você dança Fecha esa cintura, enlouquece mi cabeza Fecha esa cintura, enlouquece mi cabeza Suéltala, muévela Vamos allá, ponle más Suéltala, cadera, y baja la bochea Mexe aí, eu quero ver, e se me baixo, mexe outra vez Suéltala, cadera, y baja la bochea Hasta que salga el sol Sorria la vida, ya que es una sola Suba y baje ahora, abusadora Baila, baila, y mueve Sabes que tu pelo